E viajar, e muitas vezes a gente tem que saber como é que tá a nossa condição financeira, como é que a gente tem que se preparar, e tem gente que de imediato não sabe nem como se organizar. Mas se você é do tipo que gosta de se organizar bem antes, é importante que você busque um profissional. Muitas vezes, se o caso é, eu não sei, Vanusa, por exemplo, quanto é que eu preciso de dinheiro pra fazer uma viagem, passar dois, três dias, uma semana? Tem gente que não tem noção, tem gente que demora muito pra viajar, passa um ano inteiro e não viaja pra lugar nenhum, de repente aparece uma viagem. Ou muitas pessoas deixam de viajar justamente porque não sabem se organizar. O que tem de gente que não viaja porque não sabe se organizar, aí a gente vem com a dica. Hoje eu vou receber aqui no estúdio a nossa maravilhosa consultora de viagens, que vai trazer dicas de como você pode montar um roteiro de férias. Por quê? Nós estamos no mês de setembro. Sabemos que tem muita gente se preparando pra viajar no final do ano. Ou não se prepara, deixa tudo pra última hora. E aí, a nossa querida Gisele, Kiara Brandão, veio hoje consultora de viagens e analista ambiental, nos dizer como podemos montar um roteiro de viagem de acordo com o perfil nosso. O perfil de cada cliente, não é isso? Bom dia, é um prazer estar aqui hoje com vocês, agradeço a oportunidade de vir mostrar um pouco o meu trabalho. E é exatamente isso, quando você resolve fazer uma viagem, a gente tem que avaliar primeiro o seu orçamento, a disponibilidade de datas que você tem, o seu padrão de viagem, qual é o padrão, se você é uma pessoa que gosta de viajar de uma forma mais luxuosa, se você viaja num padrão confortável, ou se você prefere um padrão mais low-cush, mais barato. E, por fim, a gente tem que adequar todas essas vertentes, junto com o seu destino, onde você quer ir, né? De acordo com o seu orçamento, de forma que a gente extraia o melhor custo-benefício disso. Nós vamos falar de tudo um pouquinho, porque eu acho que você, como consultora, vai poder ajudar muitas pessoas, inclusive a nós, que a gente aproveita esse momento e todo mundo sai ganhando, né? Por exemplo, quando a gente pensa numa viagem, a primeira coisa que você tem que pensar é em comprar a passagem ou é imaginar? Por exemplo, já sei qual é o roteiro que eu vou, qual é o local que eu vou. Digamos que eu saia daqui pra ir pra Portugal. Vou sair daqui e vou pra Portugal. Vou viajar em dezembro, por exemplo. O que eu tenho que analisar em cima dessa viagem para Portugal? Então, se você já tem as passagens, às vezes a pessoa compra primeiro as passagens e aí percebe que não sabe como organizar a viagem. E aí me procura e diz, Gisele, quanto eu vou precisar pra essa viagem? Eu te pergunto primeiro, qual o orçamento que você tem? Porque às vezes, por exemplo, eu tenho 10 mil, aí eu vou organizar a sua viagem de acordo com o seu orçamento. De uma forma que fique confortável, que você tire as melhores experiências, as experiências mais autênticas. Porque às vezes, como a pessoa nunca foi, ela não sabe o tipo de passeio que se adequa ao padrão dela. Tem gente que não gosta de museu, tem gente que não gosta de restaurante, que não faz questão de turismo gastronômico. E é bem mais caro, né? Então, quem não faz questão de certas coisas, a gente tem que adequar o roteiro de acordo com o padrão daquela pessoa. Primeira coisa que a pessoa tem que pensar, vou viajar pra um local, tem que realmente chegar à conclusão de se é aquilo que ela quer. Tem que conhecer o local? Tem que entender um pouco mais, por exemplo? Fazer uma pesquisa? É ideal que ela saiba. Normalmente a pessoa não sabe, então é por isso que ela procura a consultoria de viagem. Porque eu já vou saber orientar o que é que ela vai fazer lá, qual hotel, a localização do hotel que ela vai ficar. As empresas que são confiáveis, porque tem muitos sites fraudulentos, que muita gente cai em golpe. Então, é mais uma questão. A questão da compra das passagens aéreas. Saber, né? O que vai ter e incluído também. Saber em que local, em que site ela pode comprar essas passagens aéreas. Principalmente depois dos últimos golpes que a gente teve. Muita gente teve prejuízo com as últimas empresas que fecharam recentemente, né? Então, hoje em dia, você tem que ver isso também. Se você não souber comprar suas passagens aéreas dos sites adequados, aí você tem que procurar uma consultoria. Nossa, você falando disso, a gente chama atenção pras pessoas que compram passagens antecipadamente. É interessante, mas tem que analisar vários pontos, né? Para fazer essa viagem. Eu acredito que o ideal é comprar as passagens até cerca de sete meses antes, oito meses. Tem gente que compra com até um ano antes, não tem problema. Até porque você tem que organizar o seu financeiro, né? Economizar. Tem que, quanto antes a gente procurar hotéis, passeios, é mais fácil de você conseguir hotéis mais bem localizados e mais baratos. E também é mais fácil de a gente conseguir os passeios que você quer. Tem lugares que são muito disputados. Quando a gente fala de consultoria, quando a gente fala de vocês profissionais, isso também tem que ser analisado com muito cuidado, né? Que tipo de consultor que você quer trazer para você. Por exemplo, tem vários tipos de consultores que vão te ajudar de uma certa forma. Tem consultor, por exemplo, que só vai trabalhar dentro do Brasil. É, eu, eu, pra mim é dinâmico. Tanto faz ser no Brasil ou no exterior. Geralmente eu trabalho mais com o exterior, porque é o que o pessoal tem mais dificuldade, né? Mas o ideal é que você procure uma pessoa que queira adequar o seu orçamento. Porque tem gente que quer que você faça coisas que não estão nas suas possibilidades. Então, aí você me dá um orçamento e eu vou organizar de acordo com o que você pode gastar. Também tem que analisar que para fazer uma viagem como essa, você já tem que ir se organizando logo desde o início. Por exemplo, você falou de oito meses, sete meses antes. No momento que você compra essa passagem, você já tem que ter esse consultor te ajudando nesse planejamento também de quanto você vai ter que guardar, como você vai ter que tirar esse dinheirinho para chegar o dia da viagem e você não passar aquele micão, né? Exatamente. E também até para você não ter prejuízo. Às vezes tem gente que chega no dia da viagem e não tem o dinheiro para viajar. E quando você chega na imigração, eles perguntam, eles querem saber quanto você está levando para o país. Então, o ideal é eu faço todo um orçamento, quanto você vai precisar também para gastar lá diariamente. Porque tem gente que não sabe. Não é interessante também você buscar um consultor antes mesmo de comprar essas passagens? Por exemplo, eu tenho vontade de viajar para tal lugar, mas eu não tenho nem noção. Mas já vou comprar logo a passagem porque ela está com preço bom, vou logo garantir, tem até hospedagem, coisa e tal. Só que aí ela percebe que esse preço está bom, mas ficar lá dentro vai custar muito caro. É, acontece. Então, por exemplo, essa consultora, ela vai poder ajudar essa pessoa a escolher um lugar interessante e as condições dela, né? Sim, e escolher um destino que ela tenha interesse, que ela tenha vontade, mas de acordo com as condições dela. Tem alguns países que são muito caros e às vezes ela não vai ter como bancar, apesar de a passagem estar barata. Sim, sim. E aí vamos falar de questão de clima também, né? Porque às vezes a pessoa pensa assim, não, eu vou com o que tenho. Tem o outro lance de você também ter que se planejar com as compras. Eu também oriento com a relação das vestimentas, do que você vai precisar. O que tem que levar, o que tem que comprar lá. Lá, exatamente. Isso acontece muito? Acontece. As pessoas que perdem muito nessas viagens? Muita gente pensa que, ah, eu vou comprar um casaco aqui no Brasil e aí vai dar tudo certo lá no inverno de menos 5 graus. Os casacos do Brasil não são apropriados. Então, o ideal é você comprar uma malha térmica aqui e comprar um casaco, mas lá você compra um que realmente vai... Quais são os destinos mais procurados nesse teu roteiro, no roteiro que as pessoas costumam fazer, principalmente o piauiense, né? Quais são os roteiros mais procurados, tanto no Brasil como no exterior? Então, no Brasil, muita gente procura o Rio de Janeiro, gramado, principalmente os piauienses que querem fugir do calor, né? E no exterior, os mais procurados pelos brasileiros são os Estados Unidos, a Argentina e Portugal. A Argentina e Portugal pela facilidade da língua, né? A Argentina, principalmente pelo preço, é um lugar bem mais fácil pela língua, pelo preço. E é maravilhoso. Eu digo que a Argentina está no meu top 3 de todos os países que eu já conheci. E tem todo o lance também até da própria alimentação, né? A gente também tem que se ligar nisso, né? Tem. Quando você faz um roteiro. Quando eu faço o roteiro, eu já coloco opções de restaurantes, de supermercados, onde você vai achar a alimentação mais barata, a alimentação mais gostosa, que se adeque mais ao paladar brasileiro, porque isso é bem complicado também. Quais são os maiores erros de quem faz um roteiro pra viagem, que muitas vezes não procura um profissional? Então, muita gente coloca poucos dias pra uma cidade achando, ah, vou fazer uma Eurotrip. E aí eu coloco dois dias pra Paraíso, dois dias pra Londres. Não vai dar. Você vai ficar muito cansado. E você não vai conseguir aproveitar a viagem. Geralmente, as pessoas que vão tentar planejar sozinhas fazem isso. Bom, nesse planejamento, você já falou que tem que ver a questão das finanças, né? Porque tem gente que quer viajar. E aí tem aquela história, tem gente também que se planeja e de repente quando chega no dia da viagem, não vai dar pra viajar. De repente ela esperou que ela tivesse aquela condição financeira pra fazer a viagem, mas fugiu totalmente dos planos. Isso também é algo que acontece? Acontece. Quando você não planeja com antecedência, o valor que você vai precisar é bem complicado. Porque não é só a reserva de hotéis, às vezes a pessoa pensa, ah, vou passar o hotel no cartão. Não é só a reserva dos passeios, não é só as passagens. Você também tem que levar o dinheiro pra gastar lá. E eu faço esse orçamento da quantidade de dinheiro que você vai precisar até lá, entendeu? Aí a gente chama atenção pra países, por exemplo, que mexem com euros, né? Muitas vezes você tem o dinheiro aqui no Brasil e você faz esse planejamento meio que à toa, porque eu quero ir pra lá e não se organiza nesse aspecto, né? No câmbio, né? No câmbio. Sim, a gente indica principalmente hoje em dia não fazer o câmbio nas casas de câmbio mesmo daqui. Eu costumo levar num cartão internacional. Tem muitas redes internacionais hoje, o AIS, Nômade, que fazem isso. Pra mim é bem mais, compensa bem mais. Bom, nós estamos no mês de setembro. Ainda dá tempo das pessoas se planejarem pra fazer aquela viagem no final do ano? Dá, sim. Quais seriam as dicas? Organizando direitinho a gente consegue. Até questão de clima também, né? As dicas seriam se você vai procurar um frio, né? Seria Europa, Estados Unidos, ou até que... Argentina, você não vai achar frio nesse período de dezembro. Você vai achar mesmo um calor, mas é bem legal ainda. E procurar imediatamente as passagens, porque é o que vai sair mais carinho. Qual é o mês mais complicado pra você correr pras passagens? São os meses de férias. Verão europeu é muito complicado. Tanto na Europa como nos Estados Unidos. As passagens ficam bem mais caras e as hospedagens também. E também em julho, na Argentina, porque o pessoal quer ir pra esquiar, vai muito brasileiro. Quando a gente fala de férias, que é o mês de julho, mês de dezembro, tem algum lugar, algum estado, algum, por exemplo, país, que essa passagem não vai estar tão pesada? Mesmo sendo férias? No mês de julho? Sim, mês de julho e mês de dezembro. Até que sim. Mas, por exemplo, a Tailândia é um destino que os piorienzes estão procurando muito também. No mês de julho não vai ser um clima agradável. Vai estar mais barata a passagem. Os hotéis são muito baratos na Tailândia. Tem gente que resolve ir, mas você tem que saber até essa questão do clima. É um período que tem muita chuva. E a Tailândia é um destino de praia, então você não vai aproveitar. Às vezes compra a passagem porque tá barata. Porque pra você é férias, mas lá não vai ser interessante. Não vai ser férias. E também a passagem está mais barata porque não é um destino procurado em julho. Justamente porque o clima não favorece. E aí você compra a passagem porque tá barata, sem consultar alguém que tenha conhecimento sobre isso. E você não vai aproveitar a viagem. Vai chegar lá e vai estar chovendo todos os dias. Muito bom. Por isso que é sempre muito bom você procurar um consultor, uma consultora pra te ajudar nessa questão. Em questão de bagagens também. Aqui dentro do Brasil as pessoas erram muito quando o assunto é viajar e levar a bagagem, né? Pois é. Geralmente as pessoas gostam de viajar com bagagem despachada, né? E atualmente quase nenhuma companhia aérea oferece gratuitamente. Sim, sim. Então eu indico que a não ser que você queira fazer compras no destino final, você leve uma mala de bordo, uma mochila. Porque evita de você gastar mais com passagens internas. Vamos supor, ah, quero ir de Londres pra Paris. Eu vou gastar mais se eu tiver uma bagagem despachada. Vou ter dificuldade com transporte público, táxi também. E aí a gente chama atenção, gente, das consultoras personalizadas. Você tem que buscar uma consultora realmente padrão, aquela que você confia, que você já ouviu falar sobre a questão dos roteiros, com quem já viajou, como foi feita essa viagem, como você planejou esses roteiros. Porque envolve muita coisa, inclusive seu dinheiro. Sim. Né? Então assim, é importante que você busque saber quem é esse profissional. E nós estamos com uma aqui do nosso lado, que é a Gisele, que já tem uma referência extremamente positiva como consultora. E no Brasil, quais seriam as dicas pra quem quer fazer um roteiro para este ano? Por exemplo, nós temos o nosso Piauí extremamente quente, esse Berrabró tá daquele jeito, o meio ambiente já não é mais o mesmo. E a gente sabe que vira e mexe tá acontecendo algumas coisas que pegam as pessoas de surpresa. O que que você tem pra falar sobre esse roteiro aqui dentro do Brasil? Então, no Brasil, o ideal também, como eu já disse, é que as passagens sejam compradas com antecedência, né? Mas, em geral, o Brasil é um destino mais tranquilo de você procurar passagens com milhas, de você organizar mais em cima, porque tem muitas opções de hotéis. O hotel é na mesma moeda da gente, então já facilita. Não é como na Europa, nos Estados Unidos, que você vai pagar em dólar, em euro. E aí aumenta bastante o valor com o passar dos meses. O que falar sobre o tal do PIT e dinheiro na mão? É, eu sempre prefiro, eu sempre prefiro no cartão de crédito, até porque o cartão de crédito vai te ajudar a ganhar milhas, né? Por exemplo, eu vou uma viagem no ano que vem pros Estados Unidos e eu comprei as passagens inteiramente com milhas, não gastei nenhum centavo. Tem essa vantagem, né? Sim. Então, é importante realmente as pessoas analisarem isso. Às vezes você quer levar o dinheiro na mão, às vezes você tá com a grana, mas você não tem ideia de que tem um outro lado positivo pra quem quer viajar mais vezes, né? Às vezes a gente gosta de comprar tudo à vista, pra não ter problema e tudo, pra não acabar passando muita coisa no cartão de crédito, mas o cartão de crédito é uma ótima opção pra quem gosta de viajar. Tá vendo, Jéssica? Você que ama viajar, você vai mais de dinheiro ou vai mais de crédito? Vai mais de cartão. Mas, ó, presta atenção, Jéssica, você gosta muito de viajar. Você viu a dica que a nossa consultora deu? Ir com o cartão. É mais interessante, viu? Pra você ganhar milhas. Você ama viajar. Muito bom. Quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? No meu Instagram, Gisele Chiara. Sim. Tem um link já na bio que você pode entrar em contato diretamente no meu WhatsApp. Tá bom, então. Quero agradecer pela sua presença, tá bom? Obrigada.